Batalha de Irmãs! Vai! Tony Croce! Vai! Lampard! Droga! Não pode relaxar contra você! Modo Futebol Raid! Ai ai! Isso não é nada! Não! Não! Não pode ser! Real Madrid! Modo Champions! Vai! Sérgio Ramos! Ah vai! Terry! Como essa? Cacilhas! Peter, check! É! 3 a 0 pra mim! Acho que não dá mais pra você! Droga! Mas olha, com esse aqui eu te fiz otário! Hã? Como assim? Eu vendi, fiquei com dinheiro, mas o futebol dele não foi junto! Vai! Rasa! É! Isso é verdade! Acaba com ele! Bail! Droga! Como assim? Não tem o que fazer! Você é muito poderoso! Não é a toa que eu sou o maior do mundo, né? Mas nessa última eu vou pegar leve com você! Vamos pensar no futuro! Vai! Eidric! Pelo menos esse é o ganho! Vai! André Santos! Batalha de Irmãs! Vai! Cavani! Bom! Mas não chega aos pés dele! Cheve Tchenko! Isso foi sorte! Vai! Alan! Vai! Gatuzzo! Droga! Acho que eu vou ter que apelar! Coitado desses 100 champions! Nunca chegará aos pés do maior da Itália! Modo Futebol Raiz! Ah é? Eu também sei brincar! Modo Futebol Raiz! Encarece aqui! Vai! Maradona! Então toma! Bruxo! Como assim o bruxo perdeu? O bruxo é o melhor de todos os tempos! Ronaldinho! Tá né? Vai! Que varadona! Acaba com ele! Rafael Leão! Droga! Deixei esse 100 champions empatar! Eu era 100 champions! Isso acaba essa temporada! Vai! Ensine! Vamos ver! Para os zenzos que não sabem, ele jogou muito aqui! Vai! Pato! Batalha de ídolos! Vai! De Bruyne! Vai! Miller! Gabriel Jesus! Hum! Então vamos uma disputa de BRs! Vai! Domas Costa! Droga! Eu não acredito que eu estou perdendo para um time minúsculo desses! Parece que você não é o melhor futebol da Europa! É isso que nós vamos ver! Modo Futebol Raiz! Eu também sei brincar! Modo Futebol Raiz! Vai! Lewandowski! Agüero! Isso foi sorte! Eu vou te mostrar a sorte! Vai! Robin! Vai! Haaland! Desgraçado! Quem que não é o melhor futebol da Europa agora? Cala a boca! Ai ai ai! Seus 100 champions! Toma essa! Antelote! Essa champions tem dono! Vai! Bordiola! Lysa! 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 Lysa!